Oi pessoal, a gente vai fazer um abaixo do seu dedo com frutas que a gente já comeu, tá bom? Por exemplo, se você já comeu abaixo e não comeu, eu deixo perto, tá bom? Vamos lá. Eu nunca comi jaca, eu nunca comi melão, eu nunca comi maçã, eu nunca comi pera, eu nunca comi graviola, nem conheço. Eu nunca comi jambo, eu nunca comi morango, eu nunca comi merango, que é morango com merango, eu nunca comi laranja, e eu nunca comi uva. Hello, amigas e amigos, sem interroção, meu pai tá ali fora querendo descobrir que televisão é essa. Ele viu ontem um negócio, é fuxiqueiro, é fuxiqueiro, ele foi lá embaixo, viu uma TV zona gigante e agora quer tirar de lá. Porque eu falei ontem que ele viu a nota, eu falei pai, eu comprei pra minha casa daqui dois anos, daqui um ano e meio. Sem contar que o Home Tita já tá faz uma semana e já tinha visto, só que ele deixou que era lixo, ele deixou que era lixo. Ele deixou que era lixo, ele deixou lá. Agora ele subiu a TV aqui pra sala, mandando botar no meu quarto, que ele não vai deixar coisa lá embaixo não. Ele tá querendo jogar no lixo Home Tita. Minha mãe tá lá em cima, meu pai tá lá conversando com os caras pra subir o Home Tita e pra jogar fora. A gente vai chamar minha mãe agora pra lá em cima, senão já era, vai acabar tudo o plano da TV e do Home Tita. Vou chamar a Idri. Ô mãe! Mãe, caiu todo esse treco aqui embaixo, vem cá! Meu pai, meu pai tá mexendo na televisão, já vai, já vai, já vai. Não, mas faz o que que você tem medo? É pra minha casa! Não, você tá brincadeira, você comprou aqui. É tanto que você quer sair... Sim, vai ter demorado um ano já. Vai demorar um ano ainda. É, mas nem corta, né? Cadê o outro, Dri? Que outro? Mais uma caixa, ela é sua também? Sim, essa daí é da minha casa do cinema, já que eu comprei Home Tita. Comprou tudo do cinema também. É sério, é verdade? Mas pede pro cara buscar lá. Não, é verdade. Deixa eu pegar, eu não vou fazer força. Não, não. Não, não. O pessoal não trabalha pra mim, sabe como dá pra você pegar alguma coisa assim, né? E aí? Não, tem coisa mesmo lá? Tem mesmo, pai. Pede, mas o cara não pode pegar? Ele falou Home Tita, você tá jogando fora onde não? Porque ele limpou, eu falei, você é tranquila. Você jogou Home Tita, Tuarte, você vai ver só. Você jogou pra ver assim, mano. Jogou mesmo? Não parece. Desse lado aí. Passando mal. Não tem como, pai. Não tem como, pai. Cadê? É. Meu, tem carrega um negócio desse, vou jogar fora daqui. Por que você deixou aqui? Onde eu vou deixar um negócio desse? Onde eles pude um tão, né? É, quem vai subir? É, vamos pegar, eu pego. Subir não, eu vou botar dentro do estúdio. Não, melhor subir, eu vou levar na casinha do terreno já. Você tá com brincadeira. Não sério? Vai pra onde? Na casinha do terreno onde eles construíram. Não, não, melhor subir, melhor subir. Eu vou deixar lá em cima. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não, é sério, esposa é minha. Fala a verdade. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vem cá, gente. Vou te pegar a pano de sabor. Eu te coloquei. Solta, solta, solta. Não, pai, pega. Ai, não, meu Deus. Caramba. Mãe do céu. Isso aqui é o quê? Tá pesado. Qual que vocês querem? Home e teeter ou a TV? É um ou a outro? Lógico, home e teeter, né? Lógico. Então tá, a TV é minha e o home e teeter é de vocês. Não, é brincadeira, os dois é de vocês, a TV também é de vocês. Tá falando de quatro? Aham. A gente compra uma Black Friday. Quanto? Dois e pouco, a TV não. Uma metida foi mais dois mil. Uma metida foi caro, viu? Aí vai comprar a gente cheia no cinema. E vai comprar um par de vocês, porque a TV de vocês é muito... Tá bem antiga já. Tá muito antiga, tá? Novo, 2020, pra você ver. 2020 é essa? Você mencionou com a Alexa. Tem rosa. Alexa, vem. Muito obrigada. Ah, meu Deus. Agora monta. Adriana, eu acho que foi tudo por água abaixo, viu? Não, eu acho que os caras jogam no bicho bom. Eu acho que isso daí foi pelos tênis que você ia comprar pra amanhã, é isso? Aqueles 50 tênis, milhões de reais. Tá bom, mas isso aqui... Nossa, isso tá ótimo. Olha que lindo. Não tem que ter um tênis pra ela também. Sim, eu falei que a mãe pode usar todos os tênis. Olha isso aqui, deve estar se achando, viu, gente? Eu vou avisando vocês. Bota a polícia pra você chegar. Eu vou ter que ligar pra receita. Calçados da Prada, Bolsa da Prada, TV... Eu vou vestir até TV. Eu investigo, viu, Drey? Que sabe quem tá tendo promoção. Abre aqui pra vocês verem, vai. Olha que linda, gente. TV Zona, hein? É isso aí, né? Nossa, perfeita. Gente, então a gente vai colocar no quarto da mãe do painhinho e a gente vai mostrar como vai ficar. James Bond. Que isso? Tem uma maleta do James Bond. James Bond. Cadê? Deixa eu pegar o negócio lá. Tá difícil, pô. Tô vendo o James Bond, essa flor de Chernobyl, né? Bondor de Chernobyl. Eita, agora vamos pôr uma televisãozinha. Ótima. Top. Essa é top, mas e a cidade de amanhã? O pai tem mais uns, faz uns oito anos essa TV já. Mais. Uns dez anos ela já, né? Vamos, vamos. James Bond. Olha que lindo. Comprei. Quero saber se você não vai comprar dinheiro. Comprei com teu dinheiro mesmo, teu cartão. Eu já sabia. Top, viu? Pode escolher pra tirar, Rufi. O quê? O que que vai precisar pra tirar? É, aquela chave de Philips, eu acho, né? Mas vamos erguer ela. Tira ela daí já. É só tirar? É só erguer assim pra cima. Vai, vai vir pra cima. Será que é difícil de colocar essa TV, gente? Agora eu preciso soltar o filme. O que que é isso aí? O que que é isso aí? Uma bater. Uma bater. Vocês voltaram pra não bater a TV? É. Eu fiquei querendo esconder, achando que é marmota o meu canal. Marmota você faz com suas coisas aí, pai. No meu canal não tem essas coisas, não. Olha a diferença da TV antiga, ela é mais grossinha, né? É que ela é mais grossa, é. As novas, assim, 2020, elas são mais finas. Será que ela não tem um negócio daqui, Pofinha? As coisas certinhas. Será que 2050 vai ser tão fininha que vai ser, tipo, pontinha do dedo? Eu acho que sim, né? Ah, eu acho que sim. Tipo, muito fina. Eu acho que ela vai aparecer logo a tela na televisão. Eu acho que vai aparecer na parede de assistir. É? Vai demorar muito pra botar esses equipamentos. Você sabe como... Se vai demorar o tanto que a gente demorou por câmera elástica. É rapidinho isso aqui. Pra aqui. A gente já volta, a gente já volta. E colocou a TV depois de 10 mil anos. Quem botou? Quem botou? A Gabi. Então foi a Drica. Botou. Colô, botou. Quem botou a TV? A gente tava voando no lugar, né? Desculpa. Ô, Drica, então como que é a seleção? Mostra pro pessoal ver. Mostrar, porque esse é de comando de voz, câmera, coisa chique. Isso é bom, hein? Botar a senha, que todo mundo vai saber a senha, que é o nome da Fantine. A primeira de tudo, eu acho uma injustiça. Tem que ser o nome da Fantine. Diga que ser, né? Não aguento vocês, não. Ninguém fala nada, porque é tudo mudo. É. Tudo mudo, né? Alexa. Configure a Alexa. Vou lá pegar, Adri. Espera. Não, pega lá o celular. Não, pega a Alexa. Não precisa ter a Alexa. Alexa. Pelo amor de Deus. Não precisa nem ter a Alexa, então. Não precisa. Deixa eu ver. É, Flávia. Que isso? Negócio tá tecnológico, minha filha. Quem é esse Luan te mandando mensagem, André? Luan? Luan? Ai, que falsa. Luana. Alexa. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Não é paciência, não. Então, aquilo que você fala na Alexa de vocês, eu falo aí, é isso? É, agora você fala aí também. Se eu precisar de música, ela toca também? Toca. Tá brincando. Agora foi. Alexa. Aí explica pro pessoal como é, pai. Tem alguém mais ferido que a Pamela Drude? Não conheço essa. Alexa, eu vou te apresentar. A pessoa mais ferida aqui de vinheta. Olha isso. Não sei nada sobre isso. Alexa, pode ser Spotify? Sport o quê? Spotify. É, pai. Spotify? Não conheço essa. Alexa, abre o túclo. É só isso. Deixa eu ver a última, a última. Alexa, toca Despacitos. É, boa, pai. Você quer dar direito no meu vídeo já, né, pai? Abre certinho, ó. Olha que top, gente. Amei. Vou te pausar. Alexa, você quer que a remuneração seja zero, né? Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Isso aqui é o microfone, ó. Alexa, qual vai ser meu próximo namorado? Não tenho certeza. É que nem eu tenho, quanto mais eu. São tantos, agora é sério. Alexa, abre a Disney. Mas não é um parque, tá? É só na TV mesmo. Abrindo Disney, fãs de censuros. Ô, Alexa, eu vou comprar uma desse. Deixa eu ver se abriu. Abriu não, tá errado aqui. Tá vendo a Jessica Cardoso aqui. Tu não, tá a Jessica Cardoso. É. Toda, ele faz você, põe você. Pronto, Toda, ele conseguiu. Ela abriu a Disney. Ó, a rama de palma, bebê. Ele tiver açucatinhos todos. Alexa, como tá o creme vinhedo? Atualmente em vinhedo. Não tem problema, pai. A televisão já tá com problema, né, Diela? Alexa, você conhece Diela e Judy? Não, apareceu o negócio embaixo, não vai. Vamos descer lá embaixo pra mostrar o home titer agora? Não, não, não. Aqui deu, deu, deu. Deu ruim, deu ruim. Deu zebra. Ó, descemos aqui pra mostrar. Tem muita coisa, viu? Esse é o home titer. Quase que já quebra, já, né? Aí, ó. Olha, ó, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Negócio da televisão. Ah, é LG? Caralho, na bota LG. É que nem a gente sabe como é esse negócio. O que é de? Aí, vem, é fechado. Obrigada. 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 Ó. Nossa, é pesado? Cuidado com a faca pra não se cortar, mãe, top? Olha de lados. As caixas estão do lado também. Ó, tem muita coisa, gente. Ah, não, é difícil montar, hein? Ó, tá vendo que é Wi-Fi? Ah, tem mais um molde aqui. Não tem mais fio, fofinho. Eu acho que é só Wi-Fi. E o teu pai deixou os fios tudo lá pra passar no cinema. Aqui é nova tecnologia, pai. É, pai? Tá saindo anos 80 ainda. Ah, eu não vou nem tirar essa daqui pra mostrar. Ah, aqui é só as caixinhas agora. As caixinhas que ficam em pé assim, gente. Olha, viu? Muita caixinha. Tem muitas. Cinco, seis, sete. Embaixo deve ter, fofinho. Embaixo tem mais. Tem não, gente. Tem, sim. Tem. Tem mais um monte, né? Tem muita caixinha. Tem. Nossa. Tem uma montagem que serve na cabeça, é minha, você vai me montar isso. A gente não consegue fazer uma pipoca, comendo um botezinho. Olha, meu querido. Que é muito bonito. Você vai tomar de um presente que deu, você que tá quase tomando presente. Quase vai pro meu quarto. Vai ficar lindo no meu quarto esse negócio. Eu vou montar hoje. Isso aí, quando tiver algum vlogzinho pelo meio, a gente mostra como ficou. Isso. Peraí, agora põe aí, fofinho. Ficou top, eu adorei. Bom, minhas e amigos. A gente espera que vocês tenham gostado. E é pra gente Natal. Nossa, gostamos muito. Pra gente Natal, pra gente Natal pra vocês. É, adiantado, porque vai que não chega no dia, né? Natal, a gente comprou adiantado. Espero que vocês tenham por uma coisa top pra gente também. Não tenho, não. Não tenho nada, mas a gente agradece muito. Só pra ficar de cuidado com você, que é um presentão. É, é isso. É verdade, bovinho. Que que é isso, bovinho? Que que é isso, o quê? Mas todo mundo vai ganhar um presentinho, né? Você tá com medo, mas eu não tô. Mas todo mundo vai ganhar um presentinho, né? Você tá sem dinheiro, você tem como. Então é isso, agora falando sério, agradecendo as quatro. Mesmo sendo uma só, comprou, agradeço as quatro. Porque o que vale é a participação. Não é dinheiro. Eu vou montar que duas nem participou ainda, né? É. Mas eu só ficar olhando. Na minha casa, era assim, eu dava um presente, todo mundo dividia, né? É, por Deus. Então, assim, é brincadeira. Agradecer as quatro. Nossa, agradecer. Obrigado, muito obrigado. E assim, tem aniversário dos pais, da mãe, que mais recebem. Tem dia de tudo. Tem dia de tudo. Tem Natal, tem ano novo também. Ano novo não ganha presente não. Páscoa. Tem todo. Carnaval. Carnaval, vocês podem dar um presente carnaval. Nossa. Tudo que é dado, nós estamos aceitando. Então, deixa o like aí. Se vocês gostaram, comenta aqui. Se vocês ficaram felizes. Um beijinho. Tchau.